Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ixi Maria, quem que é? Tá tocando aí. Tá vibrando. Ó, atendendo, não tô tocando. Não sei quem... Não, não é possível. Oi. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Oi. Para pra desligar, que você tá no show. Tô no show. É, para pra não ligar mais. Não liga agora, não, tá? É, tá atrapalhando um pouco o show, né? Não fala que você tá no meio do show. Tô no meio do show, agora não dá falar. É, é. Não dá. Tá, desliga então. Aliás, sabe quantas vezes a gente já fez esse show? 33 vezes a gente já fez esse show. Nossa! O que que foi? Não, pera aí, pega a cadeira. O que houve? Eu ganhei! Não, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, vem. A cadeira, pera aí. 33, putz. Ai, nossa. Eu ganhei. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Eu tô milionário! Pera, pera, calma. Vamos acalmar, pera. A gente já fez 33 vezes esse show, é verdade. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vamos acalmar. Pera aí. Você veio com quem aqui? Com quem que você veio? Com a minha mãe, com os meus primos. Então vai lá, pode falar aí. Você veio com quem aqui? Vim com os meus amigos. Ah, seus amigos? Você vai dividir com eles? Ah, legal. O que é que seus amigos aqui? Sorte, hein, amigo. Sorte, hein? E você veio com quem mesmo? Com a minha mãe, com os meus primos, com a minha tia. Vai dividir com eles? Mas deu 33, viu? 33 é o número certo. Tudo por causa do 33. É uma sensação boa, não é? 33 é uma sensação boa. Senta aqui, vem cá. Depois você pega o prêmio. Vem cá. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vir é o próximo vídeo. E aí? E aí? E aí? E aí?